Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Essa coisa linda aí, eu acho que é a filhinha da Gisele, Valdo Seaza, oi meu amor, que linda. O Luiz Paulo, o Jairi, todos os assessores e servidores dessa casa. Está reaberta a sessão. Anuncio, do dia da sessão ordinária, dia 20 de abril de 2023, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 3599-A de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que estabelece penalidade administrativa dos agentes públicos que cometem atos de corrupção e improbidade, envolvendo recursos e bens destinados ao enfrentamento de pandemia e ou calamidade pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei 949-2011, de autoria da deputada Janira Rocha, que altera a lei 6060, de 7 de outubro de 2011. Em discussão. Para discutir... Emenda à discussão, senhora presidente. Para trazer aqui, na verdade, uma questão de ordem. Em relação ao segundo projeto de lei, na pauta 949, de 2011. 2011. Já são 12 anos que se passaram. Houve um outro projeto de lei que fez a alteração pretendida. E já virou lei. É a lei 9598, de 10 de março de 22. Então, senhora presidente, o projeto poderia estar prejudicado. Então, gostaria que, vossa excelência, se achar conveniente, tirasse de pauta e remetesse a CCJ para examinar a prejudicabilidade na rotina que a gente tem feito aqui. A presidência retira em ofício. Anuncio, em votação, em primeira discussão, o projeto de lei nº 3287-2014, de autoria da deputada Rosângela Gomes, que dispõe sobre a criação do programa Saúde Móvel Veterinário, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de defesa do meio ambiente favorável, com emendas de saúde favorável, de orçamento, finanças e casalização financeira e controle favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrária de defesa do meio ambiente, contrária de saúde, contrária de orçamento, finanças e casalização financeira e controle contrário. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Flávio Serafim, Edson Albertazzi, Conde Bittencourt, Carlos Mim, Flávio Serafim, doutor Deudalto e Eliomar Coelho. Em votação... Em votação... Senhor presidente, para discutir novamente, senhora presidente, uma discussão, mas é também uma questão de ordem. Projeto de lei nº 3287-2014, da nossa querida deputada federal, espero que a senhora não fique com ciúme, deputada federal Rosângela Gomes, quando era deputada estadual. Hoje é a nossa secretária de assistência. É? Hoje é a nossa secretária estadual de assistência social. Ela? Ela, assumiu a secretaria. Eu não sabia, mas então... Prezo em saber a notícia por vossa excelência. Mas, em 2022, ano passado, foi sancionada a lei 9.851, de 12 de setembro de 2022, autoriza a criação do serviço móvel de atendimento de urgência e emergência veterinária no Rio de Janeiro, SAMU-VRJ, para resgate, socorro, tratamento e esterilização gratuita a animais sobre risco ou sofrimento do Estado do Rio de Janeiro. A deputada Rosângela pretende criar o programa de saúde móvel veterinária. Esse serviço, o governador já tem autorização para criar através da lei 9.851. Então, sugiro a vossa excelência se podia retirá-lo de pauta e encaminhasse a CCJ para verificar da prejudicabilidade. A presidência cata o pedido, defere o pedido de vossa excelência, remetendo o projeto 3287 de 14 para análise da CCJ. Anuncio. Projeto de lei número 3467 de 2020 de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que institui o mês de outubro como o mês de conscientização da comunicação alternativa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade com emenda e da pessoa com deficiência favorável. Novos pareceres das emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável. Pessoas com deficiência favorável. Relator, deputados Márcio Pacheco, Rosane Félix, Márcio Pacheco e Rosane Félix. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda de plenário da comissão de Constituição e Justiça. O parecer ao projeto. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de plenário com parecer favorável. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem. Eu só não tinha autorizado. Eu pediria que os pela ordem, a gente autorizasse ao final da pauta e a questão de ordem que tem a ver com o projeto no momento agora. Já está aqui inscrito a vossa excelência para um pela ordem ao final da pauta. Boa tarde, deputado. Anuncio. Saudade, Tia João. Deputado Rosenberg. Em primeira discussão, projeto de lei nº 119, de 2019, de autoridade do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.224, de 25 de novembro de 2013, e revoga a lei 988, de 8 de maio de 1986, para garantir a boa acessibilidade de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção no transporte coletivo rodoviário, na forma que menciona. Pareceria as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de assunto à criança, do adolescente e do idoso favorável, de transporte contrário, de economia e do comércio favorável, com emendas. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Fábio Silva, enfermeira Regiane e o Elber Rezende. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas da Comissão de Economia. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira, vai a redação do vencido. Para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 336, de 2019, de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera e acrescenta dispositivo à Lei 443, de 1º de julho de 1981, que dispõe, sob o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com transformação e indicação legislativa, de servidores públicos pela transformação e indicação legislativa, com voto em separado favorável do deputado Bruno Dauari, de segurança pública e assunto de polícia, pela transformação e indicação legislativa, e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. anuncia o projeto de lei nº 3752, de 21, de autoria do deputado Daniel Liberon, que altera o anexo da Lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia dos grupos voluntários de ações sociais da Igreja Universal, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela juridicidade. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanece como estão. Aprovado em primeiro, voto em segundo. Deputado Luiz Paulo. Eu queria solicitar, Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permite pedir verificação de votação. Já votou. Mas era só uma provocação por causa do título. Eu sei disso. Eu conheço as provocações de Vossa Excelência todas bem benéficas. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa no número 399-2021, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, o envio de mensagem de expondo sobre a implantação do programa Segurança Presente, para atender ao bairro de Engenho Novo, no município do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Deputado relator Eurico Júnior. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Retorna o autor para a elaboração da indicação simples. Em, anuncio, indicação legislativa 421-2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem de expondo sobre a regulação fundiária dos imóveis localizados na Vila Santo Antônio, Comari 1, no bairro de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Pareceres a comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, o permanecer a comissão. Nobre deputado Luiz Paulo. Sra. Presidente, é só para a gente padronizar de que que se trata esse projeto. De um projeto de lei que pede regularização fundiária. Por via de consequência, não é uma questão de indicação legislativa. O governo do Estado sabe, sabe, ou a excelência, que o governo do Estado tem o ITERJ. E o ITERJ foi criado para fazer regularização fundiária. Então, seria o caso de indicação simples. Então, eu estou retomando essa questão, porque já houve discussões, conversas na CCJ, para que a gente possa corrigir esse rumo. É de 21. Mas, como o projeto é anterior à atual gestão, a gente está só, mais uma vez, alertando. E também, a segunda alerta, quando se trata de competência dupla do Estado e dos municípios, não há necessidade de convênio. Mas, quando o Estado vai fazer alguma coisa em solo municipal, que seja da competência municipal, é obrigado a ter o convênio, porque o Estado não tem autoridade a fazer obra em qualquer município sem a quiescência do prefeito, da Câmara, etc., etc. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à publicação. Anuncio indicação legislativa número 623, de 2022, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a implantação do sistema viário, abrangendo os bairros Nova Campina, Maria Helena, Parada Morambi e Saracuruna, no município de Duque de Caxias. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão. Não havendo o que quer discutir, encerrada a discussão. Senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente. O parecer da comissão foi pela transformação em indicação simples. Está com a indicação legislativa. É o décimo. É o décimo. Desculpe. O décimo. A indicação legislativa é o 623, de 22. Pois é, o 623, de 22. É para o governador implantar um sistema viário em Saracuruna. É mais um caso de indicação simples. É mais... É. Mas volta e meia. Ainda é de 22. Mas é mais um caso específico de indicação simples. E aí, especificamente, o convênio com o município de Duque de Caxias é fundamental. Porque quem decide o sistema viário de Duque de Caxias, anteriormente, era o prefeito Washington Reis. Mas é sempre o prefeito que estiver lá. Por isso precisa do convênio. Mas estamos votando, evidentemente, favorável. Em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Estava ouvindo aqui atentamente o nosso professor doutor Luiz Paulo. Mas eu... A indicação simples fica muito simples. Tem que ser indicação legislativa. Mas a simplicidade faz parte da vida. Não, eu... Por isso que eu sou um rapaz simples. Da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias. E sou teu ajudante de ordem, minha presidente. Xerém. Tem algumas coisas nesta casa que eu não concordo. É... Vem de exaltar, valorizar mais o projeto do deputado. É... Algumas decisões isoladas dentro da casa. Até porque o plenário é soberano. Então, a casa, as próprias comissões estão tomando as decisões isoladas. Não quero trazer essa discussão para o plenário. Porque, quanto mais você tem um documento que sobrepõe o outro, um projeto que sobrepõe uma indicação simples, se pode ser uma indicação legislativa, que valoriza mais o nosso trabalho, para que nós vamos botar uma indicação simples? Então, tem coisa que eu discordo. Tem que chamar os trabalhos à ordem. Não dessa sessão, mas de outros assuntos. Qualquer mudança nessa casa tem que vir a plenário. Não estou falando nem desse assunto, de outros assuntos que estão ocorrendo na casa, modificando para virar jurisprudência. Não concordo. Porque o que se muda aqui é mexendo o regimento interno. Mexendo o regimento interno, tem que avocar o plenário, porque o plenário é soberano. Então, presidente, pegando um gancho, em cima das palavras do doutor Luiz Paulo, tem umas questões aqui que nós não podemos desvalorizar o nosso trabalho. O deputado já não tem muito instrumento para divulgar o seu trabalho. Então, o que eu puder ter de ferramenta boa, que são os nossos projetos, que nós usamos nas eleições, fazendo aquela prestação de contas para o eleitor, então, cada dia tem que enaltecer o trabalho de cada deputado, não importa de qual partido. Obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, eu só pediria para cantar aqui... Não, mas é sobre esse tema. É o mesmo tema, não vou mudar. Pois não. Até mesmo que a excelência já deu o voto favorável. Eu já estou votando favoravelmente, evidentemente. Mas é só para fazer aqui uma réplica ao deputado Rosenberg Reis, porque, em parte, eu concordo com a assertiva dele. A CCJ não firma jurisprudência para casa. Nós não somos um órgão de jurisprudência. Isso aqui não é o poder judiciário. A CCJ pode firmar, no âmbito da mesma, orientações ou até mesmo normativas para a Comissão de Constituição e Justiça, só e somente. Porque qual é a diferença, eu entendo o que ele está dizendo, a diferença fundamental entre indicação simples e indicação legislativa. A indicação legislativa, ela é morosa. O deputado apresenta, mas quando publica, ele fica feliz. Publicou. Aí ele vai na sua base e fala, fiz o seu pedido. Mas aí é o trâmite de um projeto de lei. Até a indicação legislativa ser aprovada, possivelmente, aquela comunidade talvez já tenha esquecido dessa representação. A indicação simples é direto para a mesa diretora. Então, na hora que também o deputado manda pela mesa diretora, ele, se assim o desejar, ele pode encaminhar para o presidente da casa, que é chefe da mesa diretora, pedindo que publique a indicação dele, sem necessariamente passar no plenário e vai lá. Enfim, mas isso a CCJ pode orientar. Decisão mesmo é no plenário. E ele tem razão quando ele diz, se tem que modificar, vamos mexer no regimento interno. Ele tem absoluta razão a esse respeito. O regimento interno é a nossa bíblia comportamental aqui no parlamento. Muito obrigado. Presidente, só para concluir aqui, por favor, sem querer discutir o mérito, também não quero que acabe com a indicação simples. O doutor Luiz Paulo tem razão. Tem coisa que precisa de velocidade. Mas, claro que uma indicação simples, uma indicação legislativa, a legislativa tem muito mais peso para você prestar conta do seu mandato no teu bairro, no teu município, no estado do Rio de Janeiro. Até por ofício. Quando eu quero um assunto de uma obra, indicar uma obra, eu faço ela por ofício ao governador, ao secretário, uma indicação simples e uma indicação legislativa também. Uma coisa melhora a outra. Então é muito importante valorizar todos os instrumentos que nós temos aqui na nossa casa para poder levar o governador e levar o nosso bairro ao prefeito. Como o doutor Luiz Paulo falou, essa obra, esse arco viário, a prefeitura já fez o convênio junto com a secretaria autorizando, até porque 90 e poucos por cento, 90 e poucos por cento desse arco viário, ele está dentro do logradouro municipal. Então precisa de convênio. Então esse convênio já é feito paralelo, que não precisa via casa. Então, ratificando, reiterando, eu pego, faço a indicação, que foi uma obra também que foi idealizada por mim, a ideia foi minha, junto com a prefeitura, e o governador nos deu essa obra que vai beneficiar a nossa cidade, a cidade do Duque de Caxias. Obrigado, senhor presidente. Em votação, os senhores que aprovam, eu mando isso como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei número 6244, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui a obrigatoriedade da criação de protocolo de segurança cirúrgica a ser observado pelas redes de saúde pública e privada do Estado do Rio de Janeiro, pendentes e pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Defesa dos Direitos da Mulher, Segurança Pública, Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Casiação Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco. Presidente, parecer da CCJ é pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandie Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado doutor Deudalto, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputada... Marta Rocha não pode que é autora. Deputado Márcio Canela, deputado doutor Pedro Ricardo, deputado Valdeci da Saúde, deputada Carla Machado, deputado Felipe Pabel, deputada Lucinha, deputado Fred Pacheco, pela Comissão de Saúde, deputado Fred. Siga o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Boa tarde, excelentíssima presidenta. O presente projeto de lei de autoria da deputada Marta Rocha, que teve uma brilhante presidência à frente da nossa Comissão da Saúde, e vem até hoje nos brindando com proposições que falam sobre a garantia dos direitos humanos no campo da saúde. Temos o SUS como nosso sistema único de saúde, mas ainda há muitos desafios para que ele seja, de fato, popular, público, gratuito e universal. Então, no mérito, essa comissão dá para ser favorável ao projeto. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, superimportante a iniciativa da deputada Marta Rocha. Nós dialogávamos aqui até quando a deputada enfermeira Regiane ainda presidia a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e trouxe também um olhar experimentado com relação às enfermeiras. E aqui, abrindo um parêntese, senhora presidente, só para benizar o piso nacional da enfermagem, 85% da enfermagem hoje é exatamente de mulheres. Então, o piso da enfermagem foi um avanço importante e traz um elemento central hoje para o reconhecimento dessas mulheres, que são 85% da enfermagem hoje no nosso Brasil. Mas, evidentemente, que a deputada Marta Rocha traz esse projeto diante de uma situação lamentável, que foi o estupro que ocorreu no hospital Eloneida Estúrdate, ali em São João de Meriti. Uma situação completamente absurda quando o anestesista, após o parto, se sentiu no direito de estuprar uma mulher que estava ali e, inclusive, deu doses cavalares de anestesia para que ela não acordasse. Ou seja, um estupro também muito observado que poderia também ser considerado uma violência obstétrica. Então, uma situação lamentável. E aí, trazer uns dados muito alarmantes do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que apontou que as denúncias de abusos sexuais físicos ou psicológicos em hospitais denunciados por mulheres contabilizam também essa lógica não só de propriedade sobre o corpo dessas mulheres, mas inviabilização do atendimento correto e específico a essas mulheres. Então, os dados são alarmantes, senhora presidenta. Esse levantamento, considerado só as denúncias do ano de 2020, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal, apontou que em 95% dos abusadores são homens e 75% profissionais do local. E aí, outros dados que são muito relevantes, senhora presidenta, é que no Ministério foram relatados 373 abusos sexuais denunciados por mulheres em unidades de saúde, seja ela pública ou privada. E, nesse sentido, também, apontar que esses agressores, muitas vezes, não são identificados justamente porque não tínhamos ali uma situação que assegurasse a segurança dessa mulher. Então, a iniciativa da deputada Marta Rocha caminha nesse sentido para que a gente possa ter, evidentemente, ações que coibam essa situação. E aí, um ano com o maior registro de abusos sexuais contra as mulheres nas unidades de saúde foi 2021, com denúncias sobre 165 violações, justamente em um país que enfrentou os grandes picos da pandemia de coronavírus. Então, nesse sentido, denunciar aqui o quanto que esse não é um tema pontual, que não é uma situação limite, mas que é uma situação frequente nas unidades hospitalares públicas e privadas do Rio de Janeiro, no Brasil, e, em especial, no Rio de Janeiro. Então, o nosso parecer, senhora presidenta, não poderia deixar de ser favorável e elogiando a iniciativa da deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Glauberto, deputado Felipe Soares, deputado Carlinhos BNH, deputado Rodrigo Amorim, deputada Índia Armelal, parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Segue a CTJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Associação Financeira e Controle. Deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas, deputado Renato Miranda, deputado Arthur Monteiro, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Cousolino, deputado Cláudio Caiado, deputado Anderson Moraes, deputada Renata Souza. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Senhora presidenta, seguirei o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, autora do projeto, nobre deputada Marta Rocha, já inicialmente parabenizando a iniciativa de vossa excelência. Obrigada, senhora presidente. Na verdade, como já foi colocado aqui pela deputada Renata Souza, a inspiração desse projeto foi exatamente um incidente criminoso ocorrido no Hospital da Mulher em São João de Miriti, no qual um anestesista praticou um crime de estupro de uma mulher que acabara de ter um parto cesariano. E, diante disso, e exatamente por ter passado pela Comissão de Saúde, ainda está atuando na Comissão de Saúde, eu fui buscar as informações relativas a uma lista de segurança, perdão, lista de verificação de segurança cirúrgica que é adotada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o que nós fazemos nesse projeto é tão somente transcrever para um protocolo a ser utilizado no Estado do Rio de Janeiro aquilo que já é previsto pela Anvisa. E, entre esses pressupostos, nós temos a obrigatoriedade da permanência de enfermeira do sexo feminino. E aí quero me somar aqui aos aplausos pela garantia do piso nacional da enfermagem, a permanência de enfermeiras até a liberação do paciente, o arquivamento na administração do hospital, todos os dados relativos ao que aconteceu durante a cirurgia. E a deputada Renata Souza teve a oportunidade de falar dos dados nacionais. Mas os dados estaduais são tão graves e tão preocupantes quanto. De 2015 a 2021, os dados do Instituto de Segurança Pública dão conta que pelo menos 177 casos de estupro foram registrados em hospitais, clínicas e outras unidades de saúde. Se nós fizermos uma digressão desses dados, nós podemos dizer que a cada duas horas um novo caso é reportado às delegacias de polícia. E mais da metade desses casos praticados são praticados contra vulneráveis, ou vulneráveis em razão da idade, ou vulneráveis em razão de problemas de saúde, de influência de substâncias como álcool, drogas, sedativos, que impedem as vítimas de se defender e de oferecer resistência à prática desse delito. Ainda, segundo o Instituto de Segurança Pública, ao menos 37 crianças menores de 13 anos foram violentadas em hospitais, e de 10 adolescentes entre 14 e 17 anos e 5 pessoas idosas com mais de 60 anos. Então, nós vemos a importância desse projeto de lei e a gravidade daquilo que nós queremos impedir, que é a prática da violência sexual nos hospitais e nas unidades de saúde. Eu queria rapidamente, senhora presidente, aproveitar aqui esse momento para dizer que durante o mês de março, como a senhora mesma colocou, nós tivemos a oportunidade de fazer a apresentação de vários projetos. E tivemos a honra também de presidir as sessões relativas ao mês de março. Só que aquilo que nós produzimos aqui nem sempre é entendido pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, na atual gestão do governador Cláudio Castro, nos deu uma sinalização muito importante que merece os nossos aplausos, que foi a criação da Secretaria da Mulher. Mas nós apresentamos um projeto pautado também nos crimes de importunação sexual que acontecem nos transportes públicos e no transporte privado. E esse projeto de lei cria um procedimento para atender esses casos e cria uma plataforma, exige uma plataforma, não uma plataforma, uma plataforma digital também, mas uma conduta da empresa responsável pelo transporte de passageiros privativo, e para que tenha esforço no sentido da prevenção e que aqueles que forem identificados praticando crime de violência contra a mulher sejam impedidos de continuar à frente daquele transporte privado. E hoje as mulheres utilizam esse transporte achando que estão em segurança. E o governador veta os três artigos de lei que falam da possibilidade dos projetos de ação preventiva e da impossibilidade de dar continuidade. Eu fico me perguntando se não é justo uma mulher ter ciência de que o motorista do carro que ela contratou responde a um crime de violência contra a mulher, seja ela física ou sexual. Eu fico me perguntando se é justo que essa pessoa que praticou um crime de violência sexual ainda possa dirigir um veículo e ser contratada por mulheres. Então eu espero que quando esse projeto chegar até a casa, a gente possa verdadeiramente derrubar esse veto, porque não vi motivo para impedir um projeto que determina que as empresas tenham campanhas preventivas contra a violência contra a mulher. E admitir que é normal que uma mulher possa chamar, possa contratar um veículo, e o seu motorista que praticou um crime de violência sexual continue à disposição e podendo praticar essa atividade, essa atividade comercial, empreendedora, lembrando aqui que a gente está falando também do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor diz que o serviço a ser prestado ao consumidor tem que ser feito com segurança. Então eu lamento profundamente o veto, mas vou estar aqui trabalhando para derrubar o veto. Muito obrigada. O que é questão de ordem, Sra. Presidente? Questão de ordem do deputado Luiz Paulo. Sra. Presidente. Ainda tem discussão, o projeto. É sobre o projeto. Verificando a importância estratégica desse projeto e a urgência do mesmo, eu queria fazer uma solicitação. A deputada Renata ainda é a líder do PSOL. Quem é o líder do PSOL? Mas o Yuri não está no presente. Tem um vice-líder. Ao vice-líder do PSOL, deputado Flávio Serafini, que o projeto, deputado Flávio Serafini, recebeu quatro emendas. Três emendas de minha autoria e uma do deputado Yuri. Eu acho que esse projeto é muito urgente e retrata de uma forma muito objetiva a necessidade de evitar que as mulheres sejam molestadas quando estão sob atendimento hospitalar. assim posto, eu estou retirando as três emendas e solicitando a liderança do PSOL, caso seja possível que também retire, porque aí ele já volta em segunda sem estar emendado e vai mais rápido, pode se trazer na pauta até a semana que vem. O projeto recebeu quatro emendas. Provavelmente a próxima emenda é a da bancada do PSOL. Não, são três minhas e uma do PSOL. Isso. Ele já está com ela ali na mão. Deputado Flávio Serafini, que é o vice-líder da bancada. Deputado Tiaju, o deputado Yuri, na condição de líder, foi quem assinou essa emenda. Nesse momento ele não está aqui no plenário, mas como está em primeira e vai voltar em segunda, a gente vai tentar consultá-lo, mas de qualquer forma a gente vai retirar, porque caso seja algo considerado fundamental, a gente apresenta novamente em segunda e assim acelera a tramitação do projeto. Isso. Deputada Marta Rocha. Agradecer o deputado Luiz Paulo e a bancada do PSOL na figura do deputado Flávio Serafini. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, já foram as emendas retiradas, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Nada mais havendo a tratar, antes, porém, há sobre a mesa, requerimento de inclusão no ordem do dia do projeto de lei nº 6392, de 22, do deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no ordem do dia do projeto nº 3, de 23, da deputada Verônica Lima. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia, o requerimento da inclusão do projeto de lei nº 8, de 23, do deputado Tânio Vieira. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Antes, porém, de passar para o expediente final, conforme eu tinha dado a palavra, pedi para a deputada Elika Takimoto, que concederia pela ordem ao final da pauta. Chegamos ao último projeto. Oi, Tia Ju. Oi, Tia Ju. Oi, querida. Para te desejar um bom feriado, um bom fim de semana. E a todos os colegas também, tá? Acompanhei a atenção aqui pela remota aqui, tá bom? Obrigada, deputado Samuel Malafaia. Deputada Elika, logo em seguida pela ordem, lembrando que pela ordem é um breve pronunciamento que nós temos escrito na ordem do dia. Deputada Elika, depois a deputada Índia Armelal. Obrigada, presidenta. Serei breve. Queria só compartilhar uma notícia importante para o estado do Rio de Janeiro, que detém a maior concentração de universidades federais. Ontem, o presidente Lula se reuniu com dirigentes de universidades federais e institutos federais e anunciou um acréscimo de 2,44 bilhões de reais que poderão ser usados para custear o funcionamento dos campos e obras de infraestrutura. Então, desde o início do governo Lula, o Lula tomou várias medidas de reconstrução no ensino público brasileiro. Cito aqui, ele já reajustou a merenda escolar, que não tinha aumento havia seis anos, subiu o valor das bolsas de pesquisa, que estava congelado desde 2013, e determinou a retomada de 4 mil obras financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e que estavam paralisadas. Então, após quatro anos de negação das ciências e subocamento orçamentário, em que as universidades federais ficaram sem dinheiro até mesmo para pagar a conta de água e de luz, esse início de recomposição orçamentária é um grande suspiro para educação, pesquisa, tecnologia e ciência em nosso estado e no nosso país também. Muito obrigada, presidente. Deputada Índia Hermelau, pela ordem. Boa tarde, presidente. Só para aproveitar sobre indicações, aqui na minha mão seguro 92 indicações simples para todos os prefeitos de todos os municípios do Rio a respeito da instalação de dispositivo sonoro de auxílio à travessia de pessoas com deficiência visual no sinal de pedestre das principais vias da cidade. Uma das principais demandas que estamos recebendo são pessoas com deficiência visual que não têm como atravessar a rua em segurança. Então, aqui tem na minha mão 92 indicações simples a todos os prefeitos do município do Rio para a instalação desse dispositivo sonoro. Obrigada. Obrigada, deputada. Há ainda sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 6243, de 22, deputada Marta Rocha. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 5536, de 22, da deputada Marta Rocha. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia... O requerimento 6181... O requerimento de inclusão do projeto 6181, de 22, da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa o expediente final, passando já aqui a cadeira da presidência para o nobre deputado Valdo Serraza, o primeiro orador, o deputado Luiz Paulo. O que é o senhor? Senhora... Senhora presidente... É senhor. Desculpe, eu não tinha olhado. Senhor presidente, deputado Valda César. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, precisamos fazer menção que amanhã é 21 de abril, feriado. Comemoramos a data de relembrarmos a figura revolucionária de Tiradentes, que dá o nome ao Palácio Tiradentes, que foi a sede da Câmara Federal e a sede do Parlamento Fluminense. Hoje estamos aqui no apelidado Banerjão, que é a nossa nova sede. Mas o Palácio Tiradentes mantém o vínculo com a Assembleia Legislativa, com a sua nova sede. Está sendo todo reaproveitado no mistério novo que ele vai ter de funcionar como museu. O restauro está em pleno andamento. E tivemos notícia que, no dia de amanhã, em um tour de visitas sobre o dia Tiradentes, o nosso Palácio Tiradentes também será objeto de visitação. E eu estou falando em Tiradentes, senhor presidente, porque a morte de Tiradentes simbolizou a reação do Império Português, porque éramos uma colônia, quando Tiradentes, em Minas Gerais, ao férias que era, se rebelou com a carga tributária que se cobrava naquela época. A carga tributária, senhor presidente, chamava-se a Lei dos Quintos, que o povo, à época, apelidou de Quintos dos Infernos. Lei dos Quintos queria dizer o quê? Que todo ouro produzido pelo Brasil, 20% ia para Portugal. Um quinto de 100% é 20%. E este ouro que foi para Portugal projetou lá uma figura para Portugal histórica, que sempre muito lembrada, porque Portugal foi objeto de um grande terremoto e Lisboa teve que ser reconstruída. E o Marquês de Pombal foi o português que teve essa tarefa. Diz a história que o povo português ficou muito deprimido com o terremoto, porque começou a achar que era um castigo divino. E os reis da época não tinham grande mobilidade para partir para a reconstrução. E foi exatamente que Marquês de Pombal, que juntou forças e com a Lei dos Quintos, embasou toda a reconstrução de Lisboa. Tanto lá que tanto ela que uma das grandes avenidas que tem em Lisboa chama-se Marquês de Pombal. Então, eu estou querendo mostrar que a luta em relação à carga tributária é histórica. E Tiradentes é esse símbolo. Eu sou um daqueles que defende o tributo justo. Ocorre que hoje nós temos no Brasil mais de 200 milhões de habitantes. Parte dessa população, eu não sei quantos, senhor presidente, são invisíveis. Por que são invisíveis? Porque são pessoas que o censo não pega porque nem carteira de identidade tem. Por isso são invisíveis. Por isso o TJ tem um serviço itinerante de tentar dar carteira de identidade para esses invisíveis. Que nem direito a Bolsa Família tem. Por quê? Porque não estão em nenhum cadastro, são invisíveis. Então, um país que tem parte da sua população, evidentemente, sem poder dimensioná-la, de invisíveis. E tem, já foi objeto de grandes discussões aqui, 30 milhões de pessoas, se não for 30 é 25, se não for 25 é 31, enfim, de pessoas absolutamente na miséria e com fome. Além do mais, há obrigatoriedade constitucional de investir 25% dos tributos em educação e 12% em saúde. fora o que se investe em segurança pública, em transportes com subsídios e em assistência social que deve, e essa é uma luta nossa, ter que aumentar muito esses investimentos. E tem que se financiar isso. e vai financiar com o quê? Não tem outro jeito, tem que ser com os recursos oriundos dos tributos que são recolhidos. Então, esta contradição é que precisa ser bem gerenciada. O que é o tributo justo para você fazer também justiça social? Aí, seu presidente, o deputado Flávio Serafini possivelmente há de concordar comigo, a primeira crítica à reforma tributária. No meu entendimento, a primeira etapa da reforma tributária deveria ser sobre renda e patrimônio para que as taxações sobre os mais ricos pudessem ser maiores para beneficiar os mais pobres. E o imposto de renda é um instrumento melhor para isso, porque ele não é um imposto horizontal, ele é um imposto que é cobrado proporcionalmente à renda de cada um. Mas a reforma tributária quer iniciar sobre o, quer botar o seu peso inicial sobre o consumo. E o tributo mais evidente do consumo para os estados e para os municípios é o ICMS. Um tributo horizontal, porque quando faz-se incidir uma alíquota de ICMS sobre os produtos, não importa qual seja a renda, o tributo é igual para todos. Então, o ICMS não faz justiça tributária. mas veja só a complexidade da reforma tributária no consumo. A União, como o nome já diz, sob o ponto de vista de tributos, sempre fica com a parte do leão, mas ao mesmo tempo a União está precisando de mais recursos. Está aí o arcabouço fiscal que não me deixa mentir. em uma previsão brutal de crescimento da arrecadação, mas vai crescer como? Eu tenho aqui até três sugestões. Vai crescer como? Não está no arcabouço fiscal a forma clara como isso vai crescer. As receitas dos estados e municípios foram vilipendiadas pelas leis complementares 192 e 194 de 1º de julho de 2022 da gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas aqui o estado do Rio de Janeiro aderiu por um decreto do governador Cláudio Castro. Os estados precisam de mais recursos. Os municípios então estão em situação de grande dificuldade. então os três entes federativos precisam de mais recursos. Então como vai se mediar esse conflito sem aumento de carga tributária? É difícil. Olha a Tiradentes aí. É difícil. Ao mesmo tempo eu verifico que tem aí três linhas de atuação conjunta da União Estados e Municípios que poderiam aumentar a arrecadação sem aumento de tributos. Primeiro é o combate à sonegação. Para se calcular esse número senhor presidente a nível de Brasil a nível de Estado é dificílimo porque a sonegação vai derivar de dois componentes de setores que clara e deliberadamente muitos segundo até planejamento tributário sonegam os cofres públicos. muitas vezes usando o sofisma de irem à justiça seguidamente qualificando-os como devedores contumazes para não pagar os impostos. Vide no Rio de Janeiro o caso da Petrobras e da Refit que são os campeões estaduais da dívida ativa. o primeiro momento seria o combate à sonegação dos sonegadores contumazes. A segunda seria trabalhar para diminuir a informalidade. A famosa economia informal a economia subterrânea hoje ela já pode ser medida senhor presidente porque a grande imensa maioria das pessoas estão comprando com pix ou com cartão. Eu tenho direito a ir à feira chegar lá na barraca de frutas e dizer assim eu quero comprar dois quilos de mamão papaya e pago no pix se aquele barraqueiro for informal o rastro ficou ali eu fiz a compra no pix tem alguém que paga e alguém que recebe passar ali pela rua da alfândega no famoso camelódromo quase todos vendem por cartão seja pix crédito ou débito então tem como rastrear fortemente o tamanho dessa economia informal e buscar projetos para formalizar porque eu garanto que um informal se for pagar um impostozinho suave 2 3 ele vai ser vai querer ser formal para não ficar sob a pressão de forças que muitas vezes para ele ficar lá na informalidade consegue algum maior do que um imposto então essa é outra linha de trabalho a terceira linha de trabalho é o combate como gostam os juristas ao descaminho isto é ao contrabando vide os cigarros paraguaios ao ver cigarros paraguaios seja a marca que mais vende cigarro no nosso estado então já tem algumas linhas e tem uma última linha que é multimilionária em lubridiar os cofres públicos que são os benefícios fiscais todo dia olhando a matéria no jornal não posso confirmar o número a união a união concede de benefício fiscal algo como 400 bilhões de reais 400 bilhões de reais se o número está certo ou está errado eu não sei porque eu não acessei os órgãos capazes de fazer esse levantamento mas me parece bem coerente porque aqui no estado do Rio de Janeiro está na LOA desse ano já aprovada como está na LDO que nós vamos aprovar para poder embasar o orçamento de 2024 o volume de benefícios fiscais nosso está na ordem de 21 bilhões de reais aí é número oficial produzido pela Secretaria de Fazenda e que está detalhado no site da Secretaria de Fazenda obedecendo o artigo 37 da Constituição Federal que é o princípio da transparência então o debate para ter âncora precisa mais dinheiro tem que estar nesse rumo não dá para inventar novos tributos nem aumento de carga tributária como não dá para a União e aí estou falando da União no governo passado fazer a demagogia eleitoral para ganhar popularidade às custas dos estados e municípios o senhor eu vou dizer um provérbio popular que o senhor conhece deputado Valdeciase o que o governo Bolsonaro fez no segundo semestre de 22 com todos os estados brasileiros e municípios brasileiros foi fazer caridade com o chapéu alheio é como eu chegasse aqui para a deputada Marta Rocha e dissesse assim deputada Marta Rocha vou lhe dar de presente uma caixa de mamão papaya e aí vossa excelência que iria fazer a oferta claro que isso é uma brincadeira mas foi o que foi feito fez caridade com os recursos dos municípios do estado só que tem que uma falsa caridade porque na verdade foi um ato eleitoreiro que felizmente não deu certo o levou ao segundo turno mas não o fez vencedor do pleito para a presidência da república muito obrigado seu presidente próximo orador escrito a nobre deputada Renata Souza que dispõe de 11 minutos tchau vai com Deus muito obrigada senhor presidente deputados aqui presentes deputadas importante dizer no dia de hoje que a cabeça pensa onde os pés pisam isso quer dizer que as nossas raízes fazem muito sentido para as decisões políticas que tomamos na nossa vida e uma decisão política que eu tomei na minha vida seja ela particular profissional e política é justamente não abrir mão dos meus princípios não abrir mão das minhas raízes que me trouxeram até aqui a ser não só a mulher a mulher mais votada da história da assembleia legislativa mas a mulher mulher preta cria da favela da maré defensora dos direitos humanos é isso tudo que constitui as raízes que me consolidam também na luta política é o que me trouxeram até aqui e por isso que a gente não vai abrir mão de lutar por aqueles e aquelas que mais necessitam de atenção na nossa sociedade e eu não tenho dúvida que as pessoas pobres são as pessoas que mais precisam que eu trabalhe dentro de uma assembleia legislativa que muitas vezes ignora e faz chacota com a dor que a pobreza sente seja ela quando essa mesma pobreza pode ser alvo de tiros quando essa mesma pobreza pode ser alvo da fome quando pode ser alvo do não acesso à educação à saúde a saneamento básico mas o que me compõe enquanto sujeita à política e aí lembrar de Bell Hooks que traz todos os elementos do erguer a voz erguer a voz a cada momento de indignação contra as desigualdades sociais em especial as desigualdades de gênero raça e classe no nosso país mas erguer a voz para nós mulheres pretas vindas das favelas que ocupam o parlamento hoje não só na assembleia legislativa mas diferentes parlamentos significa sim erguer a cabeça erguer a cabeça para que essa cabeça não seja baixa diante de tanto deboche diante de tanta tentativa de inviabilizar e de ridicularizar a nossa defesa aos pobres a nossa defesa ao povo preto ao povo de favela e periferia a nossa defesa à população LGBTQIA+. a nossa defesa intransigente da dignidade humana então eu estou aqui para dizer que a minha cabeça pensa onde meus pés pisam porque é óbvio que as raízes que consolidam os meus pés estarem hoje fincados à assembleia legislativa tem a ver com o compromisso que eu tenho e a nossa mandata tem porque eu não trabalho sozinha eu tenho várias pessoas na nossa mandata que são pretas como eu que são de favelas como eu que são LGBTs que aí a mais são pessoas de carne e osso que vivem as desigualdades sociais em especial essas desigualdades que operam para aniquilar a vida dessas pessoas então uma decisão muito simples que eu tomei quando vim assumir um espaço na política do estado do Rio de Janeiro diante da maior dor que eu já senti na vida que foi o feminicídio de Marielle Franco um feminicídio político que também se tornou chacota que também tentou ser criminalizado que também foi ridicularizado que também foi vilipendiado então diante da maior dor que eu tive na minha vida eu tive que assumir uma posição política para disputar espaços de poder espaços que historicamente foram dominados por homens homens brancos de uma elite política e econômica que sempre negociaram no balcão de negócios para se manterem no poder negociaram a vida das mulheres a vida da população pobre preta favelada a vida da população LGBTQIA+. E se hoje eu estou aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é para não negociar a vida de ninguém pelo contrário eu estou aqui para enfrentar aqueles que negociam a vida dos pobres do Rio de Janeiro aqueles que negociam a vida de quem está na favela e da periferia tentando sobreviver aqueles que negociam a vida das mulheres aqueles que negociam a vida da população LGBTQIA+. Eu estou aqui para enfrentar isso de cabeça erguida sempre o que incomoda muita gente afinal de contas de novo uma mulher preta da favela soa como insolente até enfrentar os homens brancos que acham que tem mais poder do que outras pessoas em especial do que o povo brasileiro do que o povo do Estado do Rio de Janeiro então estar aqui nessa Assembleia Legislativa que hoje demonstra também as desigualdades em termos de ocupação das mulheres no poder somos apenas 15 mulheres aqui na Assembleia Legislativa quanto em outros parlamentos de outros países como países da América Latina e do Caribe a representação de mulheres chega a 29% nós ainda estamos muito atrás daquilo que podemos considerar como a plenitude das mulheres nos espaços de poder pelo contrário quando chegamos nessas casas legislativas a tentativa de inviabilizar de ignorar ou de massacrar a nossa existência dentro desses espaços ela é cotidiana e eu não tenho dúvida que se hoje uma companheira nossa como a Talíria Petrone é a mulher mais hostilizada violentada nas redes sociais e que tem a sua vida ameaçada isso também reflete que o espaço da política é um espaço muito hostil para a gente que tem compromisso com a população mais pobre que tem compromisso com a população que vive sobrevive dentro das favelas e periferias que tem compromisso com a população com a vida do povo preto e da população LGBTQIA+. Então ter compromisso com a vida das pessoas virou absurdamente uma questão de risco para as mulheres e as mulheres pretas que estão colocadas na linha de frente da política. Mas eu trago essa reflexão aqui no dia de hoje para dizer que obviamente a minha cabeça vai continuar erguida e a minha cabeça vai pensar por onde eu passar com as raízes que eu venho tratando e construindo de possibilidade de estarmos presentes nessa terra. É óbvio que a nossa passagem aqui no parlamento ela não é por acaso. A nossa passagem aqui no parlamento é também para marcar esse parlamento que é tão racista que é tão machista que é tão classista que muitas vezes o fato da gente estar dentro da favela isso é considerado um absurdo. Como assim um absurdo uma autoridade estar dentro da favela? Absurdo é não termos autoridades dentro das favelas. absurdo é a gente achar natural que todo dia dentro das favelas as pessoas têm que viver sob o sangue sob a possibilidade de morrerem na próxima esquina. Isso que é absurdo. Mas não. Aqui nesse lugar que hostiliza mulheres, mulheres pretas vindas da favela e da periferia é absurdo que uma mulher parlamentar como eu esteja dentro da favela ouvindo mulheres impactadas pela violência armada. Então a gente precisa aqui falar o óbvio da obrigação das autoridades públicas estarem aonde o povo está. Aonde o povo sofre as dores das desigualdades sociais. Está aonde o povo precisa que as autoridades estejam. Então quando eu vou na favela e continuarei irendo a favela em todas as favelas que me convidarem eu estarei lá porque eu estarei com o meu compromisso com aqueles e aquelas que sofrem as desigualdades sociais todos os dias nesse estado. Então eu não tenho dúvidas do meu papel aqui. Meu papel não é chegar num espaço de poder para conseguir privilégios individuais para achar que esse poder precisa subir a minha cabeça a tal ponto que ignore a realidade do povo do estado do Rio de Janeiro. Porque tem muitos deputados aqui que são deslumbrados com o poder. O poder ele não me deslumbra pelo contrário o poder me mostra todos os dias aonde os meus pés devem estar fincados. Com aqueles e aquelas que sofrem cotidianamente com a manutenção do poder naqueles e daquelas que negociaram com as suas vidas. Então nesse sentido é fundamental ao fechar essa semana reconhecer que toda tentativa de inviabilizar a gente dentro desse espaço de violências políticas de gênero cotidianas aqui dentro desse espaço é também muito significativo e simbólico diante dos desafios que nós temos também na própria sociedade. Então é esse o Rio de Janeiro que tem 10% das pessoas que passam fome nesse país. É esse Rio de Janeiro que tem 50 mais de 50 mil pessoas encarceradas. Encarceradas a metade dessas pessoas sequer foram a julgamentos. Então é dentro desse Rio de Janeiro que reproduz tantas lógicas perversas e absurdas que não dá acesso a saneamento básico e a água para quem precisa que não dá acesso a educação emprego e renda a quem tanto precisa é que a gente não abre mão de fazer a luta política e a luta política vai ter sim vai ter pele preta de mulheres da favela e que não abre mão de fazer as lutas que constituem a possibilidade de vida plena para a população do estado do Rio de Janeiro. Então sigamos de cabeça erguida de punho cerrado e incomodando os poderes do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada senhor presidente. O próximo orador inscrito é o novo deputado Fravio Sarafim que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todas e todos boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerja. Eu venho à tribuna hoje mais uma vez falar dos problemas da educação do estado do Rio de Janeiro. Hoje é dia 20 de abril um dia de muita atenção nas escolas por conta dos boatos que se espalharam após ataques que aconteceram em duas escolas e que tentaram espalhar um clima de pânico de medo nas escolas. A gente está chegando ao final do primeiro bimestre escolar e os problemas nas escolas estaduais do Rio de Janeiro permanecem os mesmos. Hoje a gente recebeu a notícia de que em diversas escolas da região das Baixadas Litorâneas as merendeiras as cozinheiras que preparam a alimentação dos alunos estão sem receber salários das empresas terceirizadas. além disso no sul fluminense várias escolas estão com problemas que porteiros terceirizados também estão com seus salários atrasados. Aliás esses dois problemas se somam a todos os outros que continuam marcando a realidade das nossas escolas estaduais. Faltam dois mil professores e a gente tem uma primeira leva de professores convocados com exame médico para ser feito até o mês de julho. Esses professores só vão terminar o seu processo admissional no segundo semestre. Vai ter se passado mais um semestre inteiro faltando dois mil professores. Aliás nesse momento onde a gente debate violência nas escolas muitas escolas continuam sem porteiro. como eu já falei nessa tribuna como eu já encaminhei para o Ministério Público tem mil inspetores concursados e a Seduc até agora não convocou nenhum nenhum porteiro e inspetor não substituem profissionais da segurança pública naquilo que lhes compete. aliás eu quero parabenizar a Polícia Federal pela ação que tem tido para desmontar esses grupos extremistas que estão planejando ataques na internet. Vários grupos muitos deles associados ao neonazismo à extrema direita fomentando ataques nas escolas. Vários dos adolescentes que têm sido apreendidos por estar participando dessas articulações têm sido encontrados nas suas casas bandeiras com suascas e outros símbolos do nazismo. Mas esse trabalho de inteligência da polícia ele tem que ser complementar a um trabalho educacional da escola que tem que saber acolher tem que saber ver os seus estudantes que tem que saber ser um ambiente saudável faltando comida porque não tem cozinheira não tendo controle de fluxo porque não tem porteiro não tendo acompanhamento do que acontece nos corredores porque não tem inspetor não tendo professor em sala de aula como que essa escola vai ser um ambiente saudável a gente tem que ter esse conjunto de profissionais para conseguir perceber quando o bullying está acontecendo para não permitir que o bullying seja uma prática recorrente que acabe alimentando cada vez mais situações de violência porque a violência ela acaba sendo resultado de um processo de sofrimento de agressividade que vai se retroalimentando e a gente tem que conseguir cortar esse mal pela raiz cortar o mal pela raiz é fazer da escola um ambiente saudável nós temos que debater de fato educação ambiental nas escolas práticas esportivas um projeto educacional que envolva os estudantes e não esse absurdo que se transformou esse novo ensino médio que já era uma proposta ruim no papel voltada para empobrecer a formação dos nossos jovens mais pobres e que na prática ficou pior ainda disciplinas sem perna em cabeça mistura nos campos de conhecimento aprofundamento da distância entre a escola pública e a escola particular a gente precisa de respostas urgentes eu já fiz contato com a secretaria de educação estou à disposição para passar essa agenda que a gente já vinha alertando e lutando para transformar desde o ano passado e quero reiterar hoje aqui na tribuna as ações precisam ser rápidas hoje a gente tem uma tensão nas escolas que é real e que depende de respostas rápidas não adianta o governador fazer grupo de não sei o que de crise e na prática as escolas continuarem sem professor sem inspetor sem porteiro agora em várias delas sem alimentação isso para não falar na demora para dar uma resposta sobre a contratação de psicólogos e assistentes sociais aliás assistentes sociais que ano passado estiveram nas escolas e que esse ano o governador retirou ao invés de melhorar piorou só que piorou justamente no momento onde toda a educação no Brasil está mergulhada numa crise em que essa piora pode cobrar um preço caro então está aqui a nossa cobrança do governador e que responda também a duas demandas fundamentais dos professores porque não existe escola boa com professor mal pago e os professores do estado do Rio de Janeiro ganham hoje o pior salário entre todas as redes do Brasil estados com economias muito piores muito mais frágeis que a nossa pagam salários muito maiores que o do estado do Rio de Janeiro por quê? porque é uma opção política desse governador manter o salário dos professores rebaixados por isso está havendo tanta mobilização na categoria para que o governador do estado que prometeu na campanha pagar o piso cumpra a sua palavra e pague esse piso já está seis meses enrolando daqui a pouco vai chegar com uma proposta para parcelar e deixar o pagamento do piso só para o próximo governo isso ninguém vai aceitar governador os professores não são bobos quanto mais tempo você demora em apresentar uma proposta mais os professores se revoltam estão vendo que está empurrando com a barriga não dá para aceitar então convoque os professores e pague o salário digno aos profissionais de educação chega das escolas serem maltratadas chega das escolas estarem se transformando num ambiente de sofrimento a gente quer que os nossos adolescentes sejam felizes na escola aprendam tenham esperança construam um futuro para isso o dinheiro tem que deixar de sumir pelas canaletas e chegar de fato nas nossas escolas públicas não havendo mais orador escrito o presidente encerra a sessão o dinheiro o dinheiro Obrigado.